Hoje venho-vos falar da trilogia Mistborn, do Brandon Sanderson, que foi uma trilogia que eu comecei a ler em dezembro do ano passado e que terminei agora há uns meses, há um ou dois meses, já me recordo muito bem, mas sei que terminei há pouco tempo. Na altura não quis falar muito sobre o segundo, nem o terceiro livro, porque pensei logo, bem, isto faz sentido a falar tudo uma vez e por isso mesmo é que eu estou aqui. Eu inicialmente tinha dado 5 estrelas ao primeiro livro, no entanto, quando acabei de ler a trilogia, acabei por dar aos 3 livros 4 estrelas e meia. É uma boa trilogia de fantasia, é uma boa história, o Brandon, eu tenho que dar a mão a palmatória e afirmar que o Brandon Sanderson sabe escrever, sabe criar uma história, sabe criar um bom enredo. No entanto, houve várias coisas que me fizeram não dar as 5 estrelas e eu vou falar sobre algumas delas hoje. Eu não quero alongar muito sobre o que é que cada livro fala, porque se vocês quiserem saber a sinopse dos livros, eu vou deixar o link para o Goodreads. No entanto, há uma série de coisas que eu acho que é importante dizer. Esta é uma história que se pode criar algum paralelo com algumas histórias de distopias, histórias que são normalmente associadas a distopias, porque nós temos um mundo em que as pessoas são sobrejogadas por um poder totalitarista. E nós não sabemos o porquê, e as nossas personagens também não falam muito sobre isso, até porque esse conhecimento é algo que está perdido. E é ao longo da trilogia que nós vamos descobrir o porquê das coisas. No primeiro livro, o The Final Empire, nós conhecemos uma série de personagens que vão começar e conseguir concretizar uma revolução. Não tem... está bem escrito, está bem construído, mas essa parte aí não tem nada de novo. É um clássico de uma história, de uma fantasia épica em que há um problema e nós temos uma série de personagens que o vão resolver. Ficam mais perguntas por responder do que aquelas que são respondidas. No entanto, acho que o livro está muito bom. Penso que até poderia ter acabado neste livro. A história era uma história sólida. Há muita gente que pode não gostar da morte de uma das personagens principais logo no primeiro livro. Mas, para mim, apesar de ter tido pena de uma personagem que eu gostava, eu percebo, e muitas das coisas não poderiam acontecer nos outros livros se essa personagem não tivesse morrido. A nossa personagem, aparentemente, principal é a Venn, que é a nossa heroína. No entanto, eu, logo no segundo livro, comecei... Que é o Poço da Ascensão. Comecei a achar que ela poderia não ser completamente a heroína da trilogia. E eu estava certa. Como também comecei a achar que só havia uma possibilidade para duas das personagens principais, a Venn e o Elland, pensei que ela só teria um fim no terceiro livro e também estava correta. O que não quer dizer que os livros sejam previsíveis. Isto tem a ver com aquilo que normalmente é associado a heróis. E estas personagens são as personagens que, aparentemente, são os heróis da história. No segundo livro, existe o maior desenvolvimento do mundo. Nós começamos a perceber que esta revolução só poderá ter sucesso se as outras pessoas daquele mundo estiverem dispostas a associar-se ou não. Este acaba por ser um livro de muita intriga política, de algumas lutas que são importantes, e de aparecimento de duas outras personagens que vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento e para a finalização desta trilogia. Como eu, o segundo e o terceiro livro, acabei por não só ler em formato físico, mas grande parte do livro foi ouvido em audiobook. Houve ali um pequeno spoiler em relação, porque, assim, não sei se vocês já começaram a ler os livros, vocês sabem que no início de cada capítulo existe um parágrafo, ou dois, não alguns são mais do que um parágrafo, em que é escrito por outra pessoa. E, pela voz que o narrador fazia, eu comecei a achar que quem estava a contar isto era uma certa personagem, que eu também não vos vou dizer qual é, porque acho que é interessante a pessoa descobrir. No terceiro livro nós até temos duas pessoas, duas vozes diferentes, o que também é interessante. E eu, desde o primeiro livro que estou a tentar adivinhar quem é esta pessoa que está a contar esta história, eu penso que no primeiro livro é dúbio, no segundo livro já se começamos a perceber quem é a pessoa que está a fazer aquelas notas antes de cada capítulo, e no terceiro livro é completamente claro quem é essa personagem, e eu cheguei ao fim e já tinha uma ideia do que é que poderia acontecer. Mas não foi por isso que eu acabei por dar menos pontuação aos três livros. O que me chateou bastante no terceiro livro é que este livro tornou-se muito mais religioso. Ou seja, por detrás de uma excelente história, de um excelente mundo, o autor construiu uma base teológica que não deixa de ser interessante, não deixa de ser bem construída. O que eu não gostei foi da maneira como ela me foi impingida ao longo deste livro. Eu senti que ele me estava a impingir uma parte dessa história e isso chateou-me. Eu não gosto que me impingam coisas. Apesar de gostar da história, gostar da maneira como se desenvolveu, achar que está dentro dos padrões clássicos, daquilo que é uma história, uma boa história de fantasia, uma história com um herói clássico, que tem tudo aquilo que uma história de fantasia épica tem, essa parte chateou-me bastante. A parte de sentir que me estava a impingir uma ideologia. e uma ideologia e uma religião. Eu gosto de pensar pela minha cabeça, não gosto que me impingam ideias. Tirando isso, é uma trilogia muito bem construída, muito bem escrita. Tem uma história que poderá surpreender muita gente, porque muitas histórias que são escritas nos dias de hoje fogem a este estereotipo de heróis. As coisas são muito mais bonitinhas e muitas vezes têm finais muito felizes, muito Disney. E esta trilogia não tem. Esta trilogia tem muita coisa em que as personagens poderiam ser humanos normais. Há coisas que poderiam não se passar no mundo de fantasia. E é isso que é uma coisa que eu gosto, porque traz aquele um bocadinho de realidade para o mundo da fantasia. É algo que a mim agrada-me. Torna as personagens mais humanas e torna a história mais tangível. Algumas das minhas personagens preferidas não são as personagens, digamos que principais. Uma das minhas personagens preferidas é o César. Talvez por eu gostar de... Gosto de... Portanto, da personagem e do povo desta personagem, porque são os personagens que... conservam o conhecimento. Portanto, para mim é uma das personagens mais interessantes. E é uma personagem que desde o início eu tinha a certeza que iria ter um papel bastante importante. Se vocês já não leram o livro sabem o porquê. Se ainda não leram, também não vos vou dizer qual é que é. Vão ter mesmo que ler. Mas é talvez uma das personagens mais importantes desta trilogia. Uma outra personagem que eu gostei bastante é o Tamsun. Eu não sei como é que... Eu não sei se o nome foi traduzido na versão em português. Que é um Kandra. E é uma personagem extremamente interessante. É uma personagem mágica e que tem um papel muito importante em alguns pontos da história. mas que eu também não vos posso falar sobre isso. Porque... Spoilers. Spoilers. Mas é uma personagem que aparece no segundo livro e que ajuda numa parte da resolução no terceiro livro. Apesar de... Esta trilogia acaba por terminar num ponto alto com uma certa renovação deste mundo. O que me deixa com alguma curiosidade para os outros três livros que estão... Que supostamente se passam penso que cem anos depois. Não sei se serão mais anos. Há uma série de personagens que nunca tinham sido... Não tinham grande importância no primeiro e no segundo livro. o que nós percebemos que têm mais importância depois no terceiro. E no final do livro nós percebemos um pouco do porquê. Algumas coisas eu também só percebi pesquisando depois o porquê daquelas personagens. São personagens que vão ser essenciais na reconstrução deste mundo. E por isso mesmo a minha curiosidade em ler os próximos três livros desta série. Para também chegar a essa conclusão. Tirando o ponto que eu vos disse eu penso que esta série é extremamente interessante. O Brandon Sanderson sabe escrever. Sabe criar mundos interessantes. E sabe pegar em pequenas coisas e fazer uma manta de retalhos que não é uma manta de retalhos. Que é original. E que tem sentido. E que é interessante. Se há muita hype à volta destes livros provavelmente há. e eu penso que isso tem a ver com a maneira como o autor consegue realmente escrever e consegue incentivar-nos a continuar a ler os livros dele. Claro que isso pode não funcionar com todas as pessoas. Comigo funcionou. Eu gostei. Vou continuar na mesma culpa e atrás em relação àquele ponto que disse há pouco. Mas tirando isso penso que é uma série que vale a pena experimentar e é um autor em que eu irei experimentar também a ler outras séries. Só não sei se irei investir nos livros. ou se irei apenas investir em livros em formato físico provavelmente irei experimentar outras séries dele mas em formato ebook. E vocês? Já leram este autor? Já leram esta trilogia? Vamos falar nos comentários sobre o que é que acharam ou se têm curiosidade em ler. Até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto